Estamos de volta agora gente com informações que chegam a respeito do caso Ana Sofia A gente traz aqui para você as últimas informações sobre o caso Caso esse que acabou ganhando né pessoal enorme repercussão Repercussão nacional onde o Brasil quase que todo está acompanhando esse caso tão cheio de mistério E agora finalmente após quase três meses do sumiço da pequena Ana Sofia No distrito de Roma em Bananeiras O caso acaba pessoal ganhando uma novidade Reviravolta no caso após semanas de grande aflição Porém pessoal finalmente a polícia acabou avançando A gente lembra inclusive que o caso principalmente ganhou novos desdobramentos A partir do momento em que o marido da professora, o Tiago Esse indivíduo que está aí aparecendo aí na tela pra gente passou a ser investigado E posteriormente né após o seu sumiço Justamente no dia que prestaria depoimento Desapareceu, acabou sumindo né desaparecendo Sendo a partir de então considerado o principal alvo das investigações E aí desde então acabou sendo também considerado foragido A gente sabe né, o Brasil sabe que essas últimas horas muitas informações foram divulgadas pela polícia Que está aí na frente das investigações desde o princípio Informações veiculadas em veículos da imprensa e em grandes emissoras por todo o país Principalmente né após a coletiva de imprensa Posteriormente o doutor Androvilli Grise Que por sinal tem ampla experiência em casos semelhantes Também concedeu uma entrevista a uma grande emissora Dando detalhes ainda mais precisos Em contrapartida as informações vêm repercutindo a todo instante Por outro lado, supostas informações surgem a todo momento Inclusive pessoal, está circulando na internet o questionamento Que se supostamente Tiago teria sido encontrado A gente vai trazer aqui para você Últimas informações desse caso que está parando o Brasil Mas antes de mais detalhes dessas informações Só vou pedir para você, se for novo por aqui Já aproveita, inscreva-se em nosso canal Siga a gente também lá no Instagram Arroba Clique News Notícias E nos ajude dando aquela força clicando no like Ah e ative também o sininho das notificações Para receber sempre em primeira mão os novos vídeos Pois bem pessoal, a gente traz aqui novidades do caso Ana Sofia Caso aí que ganhou grande repercussão no território brasileiro Muitas pessoas de diferentes cidades, estados E até mesmo de outros países está aí acompanhando Todos os desdobramentos desse caso tão triste e terrível Possivelmente né pessoal, a gente pode imaginar Que até mesmo o culpado ou os culpados Jamais imaginaria fosse ter toda essa repercussão tão grande Já que a gente sabe né, que Sofia Veio de uma família muito humilde O Brasil acabou meio que adotando Ana Sofia E todos agora pedem por justiça por Ana Sofia Desde o início muitas foram as especulações Sobre o que poderia ter acontecido com Ana Sofia No princípio a gente lembra que até mesmo Dona Maria Foi alvo de muitas críticas Foi acusada né Até surgiu a especulação De que Sofia pudesse ter sido vendida Porém com o passar com o decorrer dos dias Várias hipóteses foram descartadas Até chegar né, nessa câmera de segurança Que agora de fato foi confirmado pela polícia Que esse, esse suposto vulto Se trata realmente da pequena Ana Sofia Onde nas imagens Foi constatado que ela acabou infelizmente Entrando na casa de Tiago Inclusive pessoal Segundo o portal de notícias G1 Dona Maria do Socorro Acabou abrindo seu coração E falou o pessoal Se desconfiava de Tiago Isso mesmo A mãe da pequena Ana Sofia Afirmou gente Que não desconfiava Do marido da professora Mas notava gente Um certo desconforto dele Perto de Sofia Ela ainda falou Que após assistir o vídeo Capturado pelo circuito de segurança Teve certeza que a garota Havia entrado na casa desse homem Olha só o que ela disse Abre aspas Nunca passou na mente da família Passavam outras pessoas Mas não ele Desde o início Eu disse que Sofia Que era Sofia Entrando na casa de Tiago Eu sabia que não foi gente de longe Foi gente que Sofia confiou Ele ofereceu alguma coisa A minha filha Ele enganou minha menina Falou Dona Maria do Socorro Afirmando que Tiago Era um conhecido da família Abre aspas Ele chegava lá com a filha dele Sofia chegava perto Ele não gostava Que Sofia chegava perto Ele acabou com minha vida Eu só peço justiça Primeira de Deus Porque não falha E a da terra Lamentou Dona Maria Bastante entristecida Por outro lado pessoal A gente sabe Que Tiago sumiu Ali do distrito Chegando ainda antes Ser flagrado Por câmeras de segurança Da cidade Algo bastante importante Que acabou chamando a atenção Foi o fato pessoal Do doutor Androvilli Grise Que concedeu Entrevista A emissora Arapuã Afirmou que quando A Babá foi chamada Ali para prestar O primeiro depoimento Tiago também estava Na delegacia E segundo o delegado Quando ela foi entrar Na sala Para prestar seu depoimento Tiago pessoal Que tinha acabado De ser ouvido Abordou a Babá E teria falado Gente para Babá A seguinte frase Não diga nada Teria dito Tiago Para Babá Algo muito estranho Né pessoal Ai a gente chega Nesse questionamento Será que a Babá Sabe de algo E está com medo De revelar Porque segundo O que foi divulgado A Babá Teria ficado fora Fora da casa De Tiago Por pouco tempo Né Ela teria saído Na hora do almoço Mas não demorou Muito para retornar Para a casa Da professora Doutor Androvili Grisi Também afirmou Que Tiago Teria tentado Atrapalhar as investigações Por exemplo Né Tentando apagar Os dados Do telefone Olha só O que disse O delegado Abre aspas Tiago Foi o único morador Do distrito de Roma A tentar depreciar A imagem Da pequena Sofia Tiago disse Que Ana Sofia Era uma menina Que vivia nas ruas Jogada de má criação E a gente sabe Que isso não é verdade Ele também Tentou imputar A Ana Sofia A pequenos delitos Como furtos de frutas Furtos de sandálias Nas residências de Roma Nós sabemos Que Ana Sofia Vivia numa situação De pobreza Uma criança Uma menina De 8 anos de idade Mas ela era apenas Uma criança humilde Ela tinha condições De viver Afirmou o delegado Inclusive Pessoal Segundo ele Tiago Teria chegado A conversar Com aqueles homens Que passam Pessoal na moto Na frente de sua casa Justamente No momento Em que Ana Sofia Entra na casa Da professora Eles teriam questionado Esses homens Para saber Se eles teriam visto Ana Sofia Entrando em sua casa Enfim Pessoal São várias coisas Que despertam Que despertam a atenção Vale destacar Que os próprios Delegados Pedem que se alguém Tiver qualquer informação Que entre Em contato Com a polícia Por outro lado Vale dizer também Que surgiu Boatos Divulgados Na internet Questionando Se Tiago Teria sido Encontrado Em uma casa Antiga Uma casa velha Porém pessoal Essa informação Não procede Ou seja Até o presente Momento Tiago Não se manifestou Nada sobre o caso Já que ele ainda Não foi encontrado Pela polícia Pela polícia